Obrigada. Eu me nego a acreditar que dentro desse caixão está meu filho, meu Paulo, tão jovem, com a vida toda pela frente. Eu que devia ter morrido. Não diz isso, Genova. Eu acho que Deus tem um caminho para cada um de nós. Não sabe a dor que eu estou sentindo agora. Eu entendo você. Não sabe o que é ter um filho. Você está bem? Eu sei o que é isso. Porque eu tive um filho do Arthur. Como você teve o filho do Arthur? E onde ele está? O que aconteceu com essa criança? Paloma. Você e eu temos que conversar. Como você se atreve a esconder que eu tenho um filho? Onde ele está? Eu quero vê-lo, conhecê-lo. Por favor, tente me entender. Meu pai me mantinha presa, incomunicável. Além disso, você não queria saber mais nada de mim naquela época. Eu descobri que estava grávida depois de cancelar o cancelo. Mesmo assim, eu tinha o direito de saber. Claro. É claro que você tinha o direito de saber. De conhecê-lo. De educá-lo. E se eu soubesse antes que eu estava grávida, não teria permitido a nossa separação. Eu não tinha força para enfrentar o meu pai. Sem o resto do mundo. Isso não é desculpa, Paloma. Se passaram 11 anos... 11 anos é muito tempo. Você poderia ter me procurado muito antes. Onde está o meu filho? Eu quero vê-lo. Ele está morto, Arthur. Nosso filho nasceu morto. Meu pai me levou para uma vilinha lá na Espanha. Para evitar o escândalo. E eu não sabia de nada. Eu teria feito algo por você, pelo meu filho. Eu bolei todos os planos do mundo para fugir depois que nosso filho nascesse. Mas eu nem sequer pude vê-lo. Ele nasceu morto. E eu não pude tê-lo em meus braços. E nem... Nem deixá-lo. Quando namorávamos, falávamos disso. Falávamos do sonho de ter um filho. Por que você não me disse nada quando me procurou de novo, Paloma? Pra quê? Eu já tinha causado tanta dor. Eu não quis acrescentar mais uma. Me perdoa, Arturo. Eu não queria que você souperce. Eu não queria que você souperce. Não... Começa se, hein? Eu amei. Não me perca. Não me perca. Não me perca. Não me perca. O que a Paloma queria? O que foi, Arturo? Acabei de saber... ...que a Paloma teve um problema. Um filho meu. Como um filho? Não pode ser. Você não pode ter tido um filho. Muito menos dela, Arturo. Você tem certeza? Você viu? Você tem que fazer um teste de DNA. Você tem que verificar se... Tereza. Ele morreu. Meu filho nasceu morto. Ai, meu amor. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Que horror. E eu pensando... Me perdoa, me perdoa. Mas é que ter um filho é um elo muito forte... ...que une as pessoas por toda a vida. Por que ele morreu? Tem certeza que é verdade? Talvez seja apenas uma invenção da Paloma. Por que não disse logo para você? Eu acho que ela nem queria me falar. Na verdade, eu escutei por acaso. Pelo que eu vejo, a Paloma é uma caixa de surpresas. Cada vez ela aparece com alguma coisa nova. Na verdade... Eu não sei se eu acredito nela. Eu tenho certeza de que ela não estava mentindo. O choro dela foi sincero. Assim como a minha dor. Felizmente, não tem nenhum herdeiro que possa unir ele com essa mulher. E levar o dinheiro do Arturo. E as pessoas. Essa mulher é uma dyeção. Essa mulher foi challenges. Essa mulher não quer today. Essa mulher não quer... Acaiga ama. Acaiga, vamos lá.